Mas, cara, é... Sei lá, pra mim sempre separação total, mano. Não quero... Mas você tem vontade de ter filho e tal? Tenho. Tenho vontade de ter filho. Tipo, você é minha mulher e tal. Mas é aquilo. Tem aquele lance de, tipo, contenção de danos. Vamos assim dizer, né? Então, porra, óbvio. A gente, sei lá, às vezes pode estar apaixonado por uma mulher e... Amar ela e tá super bem no relacionamento. Mas você nunca sabe como é que vai ser o dia da manhã. E, pô, pra conquistar o que eu conquistei, mano. Eu trabalhei, foram porra anos e tal. E, tipo, tu não quer abrir mão, assim, de algo que você conquistou. Pra tu perder metade do dia pra noite, né? Então, eu acho que é algo que, pô, o homem tem que ter cuidado mesmo, tá ligado? Tem que ter cuidado pra tu não perder aí o que você conquistou de bobeira. É, no seu caso foi um esforço incomum, né? Porque não foi esforço em comum. Uma coisa é quando você está em comum. Se for comunhão, aí daí que vem a comunhão. É incomum. Sim. Você está em comunhão com a mulher. É diferente. Ela tá ali com você, vocês estão ganhando, tal. Ok. Mas agora quando é incomum, você tá aqui sozinho e ela tá aqui sozinha, aí vocês já estão separados. Então, você vai manter o que sempre foi separado. Sim. Claro que cada um faz o que quiser, né? E sem contar que o Ícaro... Lembra dessa dica do Ícaro? O Ícaro falou assim, mano, o segredo do cara rico, pra ele morrer rico, é ele não separar. E ele falou assim, mano, eu vou morrer mais rico do que todos os outros caras do marketing digital, porque todos eles vão se divorciar. E todo mundo se divorciando. Ele falou, né? Mas tu fez no Redcast, falou? Falou. 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 Tá todo mundo se divorciando e ele tá aí. Ele falou assim, mano, todo mundo que se divorcia é 50% do patrimônio. E aí quando se divorcia, tu perde 50%, mesmo se for separação de bens? Ele vai morrer rico, mas o... Perde uma grana. Ele vai morrer rico, mas os outros caras vão morrer livres. É o preço. É o preço. Tem que ver se eles não vão tomar a Esther Vilar Pio, né? Que a Esther Vilar fala que o homem nunca consegue ser livre. Vai cagar de novo? Ele sai de um relacionamento pro outro, vai de um pro outro, vai de um pro outro. É, porque... Só a mulher consegue ficar... Realmente sozinha, né? Eu tenho dificuldade de ficar sozinha, tá ligado? Tchau, 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 tchau.